E na tarde de hoje, a Força Aérea Brasileira lançou mais um foguete de treinamento básico em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Em pouco mais de um mês de operações, foram feitos 10 lançamentos com o objetivo de testar a modernização dos radares e despertar talentos na área aeroespacial.